Na manhã de hoje, no Centro Administrativo, a administração municipal de Ermo recebeu a visita do presidente da Santur, Henrique Maciel. Na oportunidade, o prefeito Paulo de Lavec apresentou a proposta para a construção da rua coberta da cidade. A obra será construída na rua paralela ao Salão Paroquial e Estádio de Futebol, e terá uma extensão de 70 metros. O presidente da Santur ficou entusiasmado com o projeto e destacou a sua importância para o turismo regional. Maciel se comprometeu com o prefeito Paulinho em buscar os recursos junto ao governador Carlos Moisés. E ainda disse que esse projeto vai contribuir com o desenvolvimento do turismo regional Caminho dos Cânions. A solenidade contou com a participação da diretora de Turismo e Cultura da Amesc, Ellen Becker, o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Maicon Emerim, secretários municipais, vereadores e presidentes da CDL. As autoridades presentes foram brindadas com a apresentação do grupo Criarte de Dança.